Música 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 E aí, Miguel, qual é o casal do seu bichinho aqui? 300, né? E aí, Miguel, qual é o casal do seu bichinho aqui? E aí, Miguel, qual é o casal do seu bichinho aqui? E aí, Miguel, qual é o casal do seu bichinho aqui? E aí, Miguel, qual é o casal do seu bichinho aqui? E aí, Miguel? E aí, Miguel? E aí, Miguel?